Desculpa por interromper você a esta hora. Meu nome é Deus. Por que você não se importa comigo? Eu tenho protegido você desde o dia em que você nasceu. E tenho abençoado você. Quero essa mensagem no mundo inteiro. Antes da meia-noite. Se você fizer isso, eu irei corrigir os grandes erros em sua vida. E vou abençoar você. Vou ajudá-lo em algo que está em necessidade. E seu dia que segue, seja muito abençoado. Então, envie essa mensagem para sete pessoas em dez minutos. E você receberá uma grande recompensa. Vale a pena devolver. A minha paz, eu vos deixo.